Tem algo que se repete com muita frequência quando eu escuto as pessoas que estão aprendendo português. Basicamente isso. Eu consigo entender tudo, mas eu não consigo falar. Pode ser por duas coisas. Primeiro, eu não tenho vocabulário, então não sei como dizer o que eu quero dizer. Ou pode acontecer de, eu já sei as palavras, mas eu não sei a pronúncia correta das palavras. Eu falo uma coisa e as pessoas me entendem em outra coisa. Eu tenho vergonha de falar, eu gaguejo muito para falar português. É uma realidade, é algo que acontece com muita frequência. Mas é claro que com tantos anos já dando aulas de português, eu conheço, eu sei quais são os problemas, as dificuldades que vocês têm para aprender a pronúncia em português. Por isso que eu criei um curso focado em pronúncia em português. Para que você possa entender as nuances, as diferenças de cada letra em português, os fonemas, como você conectar uma palavra com outra palavra, que não é somente você saber uma palavra. Você tem que saber conectar essas palavras. Tem a questão do sotaque também em português. Que você pode falar, mas eu escuto uma pessoa falando dessa forma, e eu escuto outra pessoa falando dessa forma, e as duas pessoas são do Brasil. Existe diferença de sotaque no Brasil. E eu também falo sobre isso no curso de pronúncia. Outro detalhe que eu vejo muito é a questão da velocidade de fala. Você procura muito as palavras para falar. Primeiro, qual é a palavra que eu uso? E depois, será que eu estou pronunciando corretamente? Você fica com aquela dúvida, né? No curso, você vai aprender esses detalhes das palavras em português, para que você possa soar de forma mais nativa. É algo indiscutível. Que você tenha uma boa pronúncia no idioma, qual seja o idioma que você esteja aprendendo, é muito importante. Então, o que foi que eu fiz? Todo esse tempo dando aula de português, adquirindo esse conhecimento das dúvidas que vocês têm para aprender a pronúncia em português. E eu criei um material focado em solucionar essas dúvidas. Por isso que cada aula que eu gravei, eu fiz frases para que vocês possam ver, na prática, como é a leitura correta dessa palavra, desse fonema em português. Inevitavelmente, como eu uso várias frases, muita repetição, que você pode ver frases diferentes, e ver a mesma pronúncia em várias frases, isso vai fazendo com que você interiorize muito mais rápido. Claro, também tem a questão da acentuação em português. A mesma letra, que dependendo do acento, tem sons diferentes. Então, eu ensino isso também no curso. Outro detalhe do curso de pronúncia, é que eu uso várias palavras e expressões que eu usei no meu curso VIP. O curso VIP é um curso de palavras e expressões que você só aprenderia morando no Brasil por muito tempo. Então, por que eu fiz isso? Porque você pode revisar o conteúdo que você viu no curso VIP, e claro também, você não vai resumir uma aula inteira sobre a pronúncia do CH somente em palavra com CH. Então, você faz frases também, você explica detalhes sobre a pronúncia dessa palavra em várias situações diferentes. Com essas frases, você vai aprender muito mais que pronúncia, você também vai estar aprendendo vocabulário. Sem falar também que é uma maravilha quando você já tem um conteúdo bem organizado e você sabe por onde ir. Não é aquele mundo de coisas que tem, aquela enxurrada de informação na internet, que você não sabe por onde começar ou por onde continuar aprendendo. Uma grande vantagem do curso é essa também. E também, conteúdo de apoio, para que você possa estender um pouco mais o conhecimento de algo que foi mencionado durante a aula. Outro detalhe super importante para você aprender pronúncia em português, é a questão de você ter palavras separadas de forma silábica. Então, você tem uma palavra separada sílaba por sílaba para que você possa aprender o som de cada fonema daquela palavra. Então, você vai ler sílaba por sílaba na velocidade lenta, normal e rápida. Você pode fazer isso várias vezes, falando em voz alta, ouvindo alto e claro e repetindo para você melhorar a sua pronúncia em português. Isso aí já é um material de apoio, porque tem um vídeo onde eu explico como pronunciar tudo, você entende, ok, eu entendi como pronunciar. Aí depois tem um material de apoio que é focado somente na leitura de todas as palavras que foram mencionadas no vídeo e frases também. Todo o conteúdo foi organizado de tal forma que eu como professor, eu com todos esses anos, que já faz 10 anos que eu ensino português para estrangeiros, eu pensei, essa é a melhor forma que eu acho de estruturar esse conteúdo para que os estudantes possam tirar mais proveito do material. E o resultado está no curso de pronúncia. Pode acontecer também de você ter alguma dúvida, você pode deixar comentários em cada aula, tem um espaço para você deixar comentário. Então, essa mensagem chega diretamente para mim e eu respondo ali para você. Inclusive, quando você começa o curso de pronúncia, você ganha um mês de acesso à comunidade VIP. Você tem direito a participar de videoconferências que a gente faz todos os meses para você praticar português, conhecer outras pessoas, pegar mais confiança para falar o idioma. Lembre-se que você não estará sozinho, não estará sozinha nesse processo, ok? Conte comigo. Ah, eu comecei esse curso e o professor desapareceu. Não. Quem me conhece, quem já comprou meus cursos, sabe que eu sempre estou presente, sempre estou... Mesmo que você tenha comprado há anos, se você falar comigo, Ah, Filipe, estou passando de uma dica aqui, não sei o que. Eu vou lá e respondo sem nenhum problema. Desde que você tenha começado o curso, algum curso comigo. E é claro que eu sei que aprender idiomas é algo para sempre. Não é que você terminou de aprender o idioma. Eu falo outros idiomas também e eu sei que eu nunca vou terminar de aprender esses idiomas. Por isso que o acesso ao conteúdo, ao curso de pronúncia, ou qualquer curso que você comprar meu, você paga somente uma vez e tem acesso ao conteúdo para sempre. Não tem isso de se expira em um ano, em seis meses ou em dois anos. é para sempre. Se você está em um nível de português que você acha que você estancou, que você pode melhorar mais, a sua pronúncia pode ficar muito melhor, você pode continuar falando português no nível que você está. Ah, ok, as pessoas me entendem e tal. Mas se você é o tipo de pessoa que você quer realmente aperfeiçoar o seu nível para que as pessoas literalmente pensem que você é do Brasil, então comece o curso de pronúncia, ok? Consequentemente, quando você melhora a sua pronúncia, você aprende mais vocabulários, você se sente mais confiante, você tem mais confiança para falar o idioma. Isso abre muitas portas, porque você se expõe mais e aprende muito mais. Espero te ver no curso, mando um abraço e sucesso para você!